E aí, seus maconhistas? Mano, vocês já devem ter ouvido falar da brisa torta que a ganja seria a porta de entrada por umas outras paradas aí... E pra te chavar essa brisa, quem colocou a gente foi o Normose! Alô, Will! Alô, você do um dois! Tudo suave, tudo tranquilo, muito prazer! Eu sou o Normose, um professor historiador que gosta de investigar história, cultura, psicologia, política e também, é claro, história da cannabis. E é uma honra imensa participar do um dois, e espero poder te chavar essa lenda de todos os lados e mostrar quanta bad trip é gerada por esse tal tabu da porta de entrada. Se você não conhece o canal, vai lá, se inscreve que você tá em dívida com a sua erva afetividade, hein? E antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da loja um dois que tá tendo promoção das peitas em homenagem ao nosso How To, meu parça! As peitas em várias cores e modelos diferentes aí, com vários easter eggs pra você brisar, pra você ficar chavosíssimo aí, e fazendo a compra no pixel no boleto, tem desconto cumulativo, meu parça! Então não vacila e cola lá na loja um dois, fechou? Mas vamos lá, vamos começar essa bagaça! Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa parada de que a ganja seria a porta de entrada pra outras paradas, né? É o tipo de coisa que a gente, sei lá, toma como certo, que a gente tem certeza absoluta que já fizeram um monte de pesquisa, deve ter algum cientista de Harvard que deixou de ir pro rolê pra fazer isso aí... Mas será mesmo? Como é que começou isso aí? De onde veio essa brisa? Mano, então, uma viagem histórica de mais de um século de interesses econômicos, distorções científicas e perseguições sociais de quem tinha a cultura da Jamba. Mas antes de entrar no argumento em si, eu acho que vale um passo atrás pro ano de 1894. Sim, 1894 na Índia é o ano de fundação do Indian Ramp Drugs Commission, uma comissão de estudiosos britânicos que pretendiam investigar o uso da rampinha na sua colônia, a Índia, mais especificamente na província de Bengala Ocidental. É, Bengala. Segura sua quinta série aí, paizinha. Em resumo, apesar das intenções de buscar problemas no uso da planta e criminalizar as práticas culturais dos colonizados indianos, o que eles conseguiram produzir foi um relatório de 3.200 páginas que concluía que mesmo o uso moderado de cannabis não causava nenhum dano físico, mental ou moral ao usuário, como era esperado. Além disso, foi relatado que o uso da planta em usos medicinais poderia curar alguns males e trazer benefícios. Lá no ano de 1894. Então, o que aconteceu nos 120 anos seguintes e o que isso tem a ver com a ganja porta de entrada das outras drogas? Calma, dá pala não, ansioso. Curte a brisa e vamos seguir em frente na história. Em 1925, uma conferência em Genebra, Suíça, marca a primeira reunião mundial para discutir o problema do OP. Nesse momento, alguns países como o Egito e o Brasil apresentam seus estudos sobre a proibição da cannabis. Olhar esses estudos pode ser um papo para outro dia, mas o importante é pontuar que todos os países proibicionistas mostravam pesquisas com duas causas em comum, o controle sobre a produção de produtos derivados do cânimo e a escolha de grupos sociais como responsáveis por uma certa destruição social. O Egito recomendou que a proibição do artista indiano fosse equivalente ao do ópio. O Brasil, que já tinha leis de perseguição ao chamado fumo de Angola e fumo de negro, foi no mesmo sentido. E os Estados Unidos associaram a criminalidade, o uso da erva e os costumes da minoria mexicana por lá. Os outros países até questionaram a falta de evidências nesse tipo de alegação. E por que o uso do cânimo e da cannabis estavam sendo abordados numa conferência de ópio, uma substância de outra categoria? E mesmo sem nenhuma explicação que preste, a partir daí, a cada nova conferência, novas substâncias e formas de combate foram aparecendo. Era o início da constituição do que é chamado hoje de guerra às drogas. Pulamos algumas décadas e estamos nos anos 70, quando programas nacionais antidrogas e de combate a cannabis se espalhavam pelo mundo inteiro. Todos, é claro, embasados lá nas mentiras da década de 20. Como nenhum efeito realmente severo poderia ser citado para justificar os esforços de cunho social e econômico da proibição da erva, o que sobrou foi demonizar a plantinha enquanto propaganda. E é aqui que nasce a ideia da ganja como uma porta de entrada que levaria ao uso de drogas mais agressivas. Essa tese nasce dentro do Departamento de Polícia contra Narcóticos dos Estados Unidos. E mesmo sem nenhuma evidência, em 1982, chegamos lá. A tese do trampolim, ou a teoria da porta de entrada, conquistou, inclusive, alguns cientistas americanos que passaram a culpar a cannabis como causa do abuso de heroína. Não faz o menor sentido, essa brisa é tortíssima, mas a gente precisava entender a história de como esse argumento surgiu até aqui. Eu aqui achando que era, sei lá, uma crença tipo manga com leite, sabe? Que surgiu no imaginário popular, mas não, o bagulho foi na maldade mesmo, cê é louco. E é foda porque as lorotas que eles contaram, cabe muito na lógica de, pô, tem um amigo do amigo lá que curtia queimar um bag e do nada tava na pedra. Mas aí, né, qual que é a brisa disso? A história é a seguinte, correlação não quer dizer causalidade. O que isso significa? Que não é porque duas coisas acontecem simultaneamente que necessariamente significa que uma coisa causou a outra. Se existe uma pandemia lá fora, aumenta o número de máscaras. Isso não quer dizer que a pandemia foi causada pelas máscaras. O Michael Phelps já experimentou a erva e já bateu recordes mundiais. Isso certamente não quer dizer que quem fuma vai bater recorde mundial de natação. O monarque gosta muito de fazer fumaça e é taxado como alguém não exatamente dotado de plena inteligência. Isso também não quer dizer que todo mapeiro será como ele. Então assim, se você disser que as pessoas que usam pedra ou cheiram podem já ter usado erva na vida, ok, isso tá correto. Mas isso não quer dizer que as pessoas que começam na erva caminham pra outras drogas necessariamente. Essas mesmas pessoas podem ter experimentado álcool, café ou cigarro, mas a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Até porque é preciso lembrar que em números gerais essa tese não funciona. Apesar de ser muito difícil estimar os números absolutos de quantos usuários existem de cada droga, por causa dos tabus da proibição, os Estados Unidos estimam que 110 milhões de pessoas já experimentaram cannabis pelo menos uma vez na vida. Para a coca, o número desce pra 25 milhões e 1 milhão para a heroína. Logo, a grande maioria de quem experimentou cannabis não continuou a procurar qualquer outra substância. Se fosse uma droga de passagem, não seria assim, viu? Correlação não gera causa. O que leva essa brisa equivocada de que o baseado certamente vai abrir um buraco pra vida de alguém é uma ideia de hierarquia natural da experimentação num cenário de proibição. Uma brisa que a gente pode falar também daqui a pouco. E agora fica a minha pergunta. Por que o mesmo argumento não é usado para substâncias legais, como bebidas, cigarro ou drogas de farmácia? É, pensando assim, tipo, a porta de entrada pra qualquer substância deveria ser, sei lá, o leite materno, água, oxigênio, que todo mundo já usou alguma vez, né? E tem outra brisa que eu não entendo muito, que tipo, imagina a situação. Tem um maninho lá vivendo a vida dele de boa, e aí chamou o crush pra assistir um Netflix de conchinha. É ali, sai pra fazer o corre, mas chegando lá na loja não tem mais o verde. Se o cara falar, não tem mais o verde, mas, sei lá, oferece uma pés no lugar, o maninho vai falar, o quê? De boa? Vou assistir um Netflix traquinado? Pois é, mano, não faz o menor sentido se você parar pra pensar dois segundos sobre o que são os tipos de cada droga e a sua posição de ilegalidade perante a sociedade. Porque, beleza, até pode fazer algum sentido que a primeira substância ilícita usada por uma pessoa seja a Eva, pois dentro daquelas que estão em ilegalidade, ela é a mais barata e disponível no mercado. Mas sério, não existe nada biológico nas substâncias que estimule o usuário a procurar uma droga mais forte em seguida. Elas são substâncias divergentes entre si. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão química. A ganja é sedativa, enquanto a coca é um estimulante, como o café, ou o neurodepressora, como o álcool. São substâncias de função diferente. São efeitos opostos e a definição do que determina o vício ou não de cada um dos usuários não está apenas na substância, mas na interação das substâncias com as características biológicas, psicológicas e sociais de cada usuário. O bagulho é muito mais complexo do que jogar tudo no mesmo balaio. Eu já ouvi muito cabeça branca aí que nunca viu um beck na vida falando bom, essa moçada fica fumando o cigarrinho do artista e fica querendo cada vez mais, é um, é dois, é dez e aí já está vendendo os pertences da família tradicional brasileira para ter algo mais forte, né? É, mano, dá vontade de rir e de chorar como continuamos presos na década de 60, não é? Drogas não são todas a mesma coisa. Isso nem é sobre querer dizer que algumas são boas ou outras são ruins. É sobre encarar as coisas como elas são. Vício é uma categoria social. Aquele senhor de meia-idade que toma cerveja todos os dias e não consegue ficar sem, mas mantém a sua rotina de trabalho, é um viciado? E por que será que apesar de negros e brancos usarem erva na mesma quantidade independente da classe social, os negros têm quatro vezes mais chances de ser presos por porte de ganja? Se é pra falar de substâncias, a gente precisa se pautar na verdade. Considerar todos esses aspectos históricos, políticos, econômicos e sociais da parada. Lógico que existem pessoas com mais propensão a vício do que outras. A porta de entrada nesse sentido acaba sendo uma série de fatores genéticos, sociais, ambientais, pré-droga, que sempre começam na busca do sujeito em curar alguma dor. E em outras palavras, a porta de entrada é a dor, a falta, a busca pelo alívio sem a informação suficiente sobre a linha, o que é cura, o que é diversão e o que é fuga. E por isso a porta de saída é a reconexão, refazer os laços sociais que alguém com abuso de drogas pode vir a cometer e não ficar nessa besteira de porta de entrada. E é lógico, nós já temos experiência mundo afora pra estudar como lidar nos novos cenários de regulamentação e legalização. É, a casa começou a cair pra toda essa teoria aí quando começou a legalizar aí pelo mundo. Porque além dos benefícios mais óbvios que a legalização traz pra sociedade, como o fim da guerra às drogas, um caminhão de impostos, emprego pra caramba e mais um monte de outras coisas aí que a gente fala em quase todo vídeo. As pesquisas pra políticas públicas começaram a fazer muito mais sentido. Porque pensa só, no Brasil de hoje, você acha que todo mundo que chapa ia responder de boa uma pesquisa sobre isso? Porque é diferente quando você tá comprando sua cota legalmente lá no aplicativo, com nota fiscal, pegando promoção, juntando o silhinho de cartão fidelidade. E aí quando você olha esses dados, essas pesquisas de países legalizados, dessa galera que não deve nada a ninguém. Pois é, depois da legalização da cannabis medicinal nos Estados Unidos, entre 99 e 2010, despencou o uso de opioides pra dor e, consequentemente, o número de mortes por causa desse tipo de remédio. O mesmo aconteceu na Holanda, que viu seus números de heroína despencarem. E Portugal, que com a descriminalização, aumentou a procura de usuários por tratamento de abuso de várias substâncias e, muitas vezes, usando cannabis durante esse tratamento. Por isso, é bom colocar aqui que tudo que a gente tá conversando não vale pra um cenário não legalizado e regulamentado. A cannabis é uma planta muito diversa e existem, literalmente, milhões de tipos de plantas e misturas. Pessoas com muita ansiedade, por exemplo, não lidam tão bem com o THC, mas se beneficiam muito do CBD? Agora, na situação de proibição, tem como ter algum controle de qualidade de consumo? Dá pra saber a origem da ganja na bica? Não dá, né? Então, no limite do argumento, meus parcinhas, a porta de entrada é a proibição, que impede o usuário de consumir substâncias de qualidade e com redução de danos na jogada. E mais recentemente, tá entrando muito em discussão a ideia exatamente oposta de que a nossa plantinha tá muito mais pra porta de saída. É, parcinha e parcinha, se nesse momento do vídeo você tá pensando, então demos toda essa volta de proibição pra chegar na mesma conclusão de 1894? Sim, voltamos pra condição do século retrasado. Inclusive na parte que a cannabis voltou a ser usada no combate ao uso abusivo de opiáides. Sim, a cannabis in natura pode ser a porta de saída pra usuários em tratamento. Porém, os estudos sobre isso nunca podem avançar no país justamente pelo proibicionismo. E aí cai naquele limbo. Não se estuda porque é proibido e é proibido porque não se estuda. E ficamos presos nesse debate cheio de moralismos e tabus. Então, é claro que a cannabis, ainda mais em forma de fumo, não é isenta de riscos ou de vícios como qualquer outra atividade humana. E por isso sempre lembramos da redução de danos. Mas do ponto de vista tóxico, viciante, de violência e principalmente de porta de entrada pra qualquer coisa, cannabis só é porta de entrada pra regs mais pesados. Aí eu realmente não tenho como negar. Não tem jeito. Não dá pra escapar. Valeu aí, Normose. Tamo junto. Portas abertas aqui sempre que quiser. E eu queria saber de vocês. Como foi pra vocês? O que foi porta de entrada? O que foi porta de saída? Comenta aqui. Vamos trocar essa ideia. Deixa o like no vídeo. Segue um dois. Segue o Normose. E tamo junto, caralho. O nosso conteúdo é tudo isso aí que tá escrito no texto legal. Mas ele também é feito com a ajuda dos apoiadores do nosso Apoia-se, tá ligado? Como você já deve perceber, é difícil monetizar aqui na plataforma por causa do nosso teminha, né? Então se você quiser e puder ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, não deixar nosso beckzinho apagar, cola lá no nosso Apoia-se que você pode ainda ganhar uns brindes da hora, mano.